Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela Dá vontade de passar a mão nos cabelos dela Já não consigo nem dormir, se me der com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar, te faço um cafuné Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando passo e vejo ela debruçada na janela Dá vontade de passar a mão nos cabelos dela Já não consigo nem dormir, se me der com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar, te faço um cafuné Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar Pois faria tudo isso só pra te amar, te faço um cafuné Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mato a tua sede, armo a minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir, te dou um café Armo a minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir, te dou um café Quando se levantar, dou comida na boca Mata a tua sede Arma a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou um café Quando se levantar Vou culminar na boca Arma a tua sede Arma a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir